Olá pessoal, voltamos aqui com mais um Microsoft Freight Simulator. Hoje aqui galera, vamos estar fazendo um voo bem diferente, vamos estar fazendo um voo comercial. Nós vamos estar decolando de Confins, que fica em Minas Gerais. Vamos estar pousando em Governador Valadares, galera. Só que o nosso avião aqui vai ser um avião bem retrô, vamos estar usando hoje aqui. Para esse voo, vamos usar aqui o Douglas DC-3, esse avião que veio no SimUpdate11. É bem interessante esse modelo dele. Nós vamos decolar do aeroporto de Confins, galera. Código do aeroporto, o Serra Bravo, Charlie Foxtrot. Apareceu aqui, ó. Vamos pegar uma rampa aqui. Só tem a 19, tem a 17. Vamos pegar a 17? Só não sei se é caixa de combustível aqui, hein. Ih, vamos... Está pousando, galera. Em Governador Valadares. Serra Bravo. Golf Victor. Já apareceu aqui. Então, vai ser um voo bem interessante e um voo retrô aí, galera, com esse avião, hein. Temos as opções aqui de IFR. Eu vou usar direto o GPS. Para quem nunca viu o cenário aqui de Confins, ó. Quem está assistindo aí. Está cheio de gente, hein, galera, ó. Está lotado aqui o aeroporto. Aqui é o de Confins. Governador Valadares, galera. Vai estar mais ou menos... Aqui, ó. Selecionei essa pista aqui, essa região, que me parece que passa um rio em volta aqui, ó. Então, vai ser bem legal a nossa chegada aqui, hein. Será que tem alguém de Governador Valadares assistindo aí? Vai ser um voo retrô, galera. Esse avião aqui, ele é bem... Muito engraçado os áudios dele aí, interno. Você escuta os barulhos das fuselagens aí se batendo. Então, nós vamos pousar aqui, galera. Nós vamos vir direto ao GPS. Vou ter que fazer uma volta aqui, ó. Manual. Vai entrar na pista de pouso aqui, hein. Vai dar um pouquinho de trabalho. Para quem já acompanha o nosso canal, curte e ver esse cenário aí, ó. De Confins. Até Governador Valadares, galera. O cenário está bonito, hein. Aí o cenário aqui, ó. Se não me engano, vamos pegar uma montanha aqui já de cara, ó. É uma montanha, ó. Ela cruza a extensão inteira aqui, ó. Agora o clima, galera. Eu não sei ainda mais. Acho que vai estar chovendo, hein. Olha como é que está o clima aqui em volta. Então, vamos tentar fazer nosso voo comercial. Espero que dê tudo certo no pouso. E vamos dar um pilotar aí. Galera, aqui é a região de Confins, em Minas Gerais, ó. Está fechado o tempo, hein. Está chovendo mesmo aí, ó. O avião de passageiro que vamos usar hoje é para fazer o voo. Até Governador Valadares. Só espero que dê certo o pouso, hein, galera. Esse avião é bem... Meio difícil de pousar com ele, hein. Já fiz um pouso com ele. Se vocês não chegaram a assistir, tem no canal aí já um vídeo dele. Acho que é o primeiro vídeo. Esse daqui está sendo o segundo hoje. Vamos ver como é que vai ser nosso voo, hein. Pronto para voar aqui. Pra quem nunca viu ele aí, galera, ó. Vou dar um zoom aqui. Galera, é um avião retrô, hein. Atrás dele, galera, tem o bagageiro aqui. Tem a entrada de passageiro. Vou tentar abrir aqui, ó. Pra quem não chegou a assistir ainda, ou não viu esse vídeo. Tem um vídeo no canal já onde eu mostro essas partes aqui, galera. Se eu sair do drone aqui rapidinho. A velocidade do drone tá bom. Vou pedir ele aqui. Galera, aqui só tem em mala retrô aqui, ó. As malinhas antigas, ó. Vendo aqui. O pessoal já colocou a bagagem, ó. Vou tentar entrar aqui dentro, ó. Aqui é o banheiro. Toilete. Você dá uma viradinha aqui, ó. Opa! Muito sensível aqui, hein. E a parte de passageiros aí, galera. Pena que não tem o pessoal sentado aqui, né. Lá na frente já é... Cabine do piloto e copiloto. Aqui é a entrada aí, ó. Copinha pequena aqui. Vamos usar ele hoje, galera, pra fazer o voo. Vamos ver como é que vai ser nossa chegada. Governador Valadares, hein. A ideia é que nós chegue lá com o céu meio limpo, hein. Se tiver chovendo... Pra enxergar a pista vai dar trabalho, hein. Se tiver mais ou menos assim, ó. Vamos fechando aqui. Aqui, galera, ele tem uma janelinha, ó. Pode tá abrindo também, ó. Pra entrar no ar aqui, porque aqui deve ser quente, hein. Deixar aberto aqui. Vamos acionar ele aqui. Vocês podem escutar aqui que tem o barulhinho da chuva, eu ia pegando a fuzelagem, ó. Estão decolando ali. Tá tendo um chuvisco aqui. Aeroporto de Confins, hein. Ó, o motor esquerdo. Aqui é o motor direito, ó. É um avião bem retrô, galera. Vai ser um voo comercial retrô aí. Deixar aqui de enrolação e vamos... Tentar acionar ele aqui, ó. Tentar acionar ele aqui. Tentar acionar ele aqui. Agora olha isso aí. Tentar acionar ele aqui. Para esse avião poder funcionar vocês tem que energizar os motores aí pelo visto e vai fazer um barulho estranho aí ó estão ouvindo subir na turbina e aqui já fizemos vamos usar GPS aqui você acha a posição aqui né agora carregou essa posição tá faltando aquele ali deixa eu só vim aqui 16 e 34 carregou aqui ó tá altitude galera eu vou por aqui 6.000 de altitude aqui vertical que vai funcionar depois que nós decolar e já em 6 ali a torre aqui nesse bom vamos estar usando as ferramentas do simulador aqui galera a gente tem serviço de solo aqui está abastecimento de energia e combustível vamos trazer os dois aqui vamos conferir a caminhão já está vindo abastecimento de energia vamos ver como é que é de energia não está disponível galera só vai ter mesmo de combustível onde vai vir um caminhão agora hein então ali fora tá com bug galera esse barulho de jato pelo visto atrapalha um pouco o áudio nosso e mais o caminhão galera tá vindo aqui ó por aqui em cadê e o caminhão chegando aí ó e vai chegar aqui vai conectar não sei se ele conecta na asa galera alguns aviões eu já vi ele encostando do lado você vê que ele conectando a mangueira para abastecer, não sei se esse daqui ele vai fazer a mesma coisa para quem está assistindo aqui pela primeira vez é a primeira vez que eu estou tentando fazer abastecimento também o Douglas DC3 ele está meio perdidão, está dando a volta lá atrás está chegando esse daqui vai vir pela direita deixa eu ir por fora tem um jato boiando aí em cima, olha por isso tem esse barulho ele vai parar atrás um boiando bem em cima do... ah, ele parou atrás galera, não tem um 68 aqui geralmente ele para do lado da asa, ele para lá atrás geralmente ele vem em costa aqui tentamos abastecer vamos ver para que pista nós vamos aqui retornar para a liberação confins airport information confins ground papa romeo, mike charlie oscar request taxi for touch and go with charlie tá 16 galera, tá aqui ó está na nossa direita aí vamos acionar aqui, está tudo feito a parte de baixo, a parte de baixo aqui e são os combustíveis galera agora, deixa eu responder aqui taxiing hold short runway 16 via taxiway alpha mike charlie oscar subindo aqui subindo aqui para frente dá para dar o start aqui galera, nesses botões aqui ó tem que ficar aqui dentro por causa daquele jato se não vai atrapalhar nosso nosso áudio aí aí vamos fazer o seguinte vamos tirar esse daqui ó vamos tirar esse daqui ó tá na potência hein vou tirar um pouco aqui da vou soltar os freios e aí e aí Aquele áudio tá ruim demais, só que o bug ficou grudado no avião aqui. Enquanto vamos manter aqui dentro mesmo, não tem como sair lá fora, senão aquele som lá vai atrapalhar. Mas eu creio que conforme decolar aqui ele desapareça, não atrapalha o nosso voo aí. Estamos indo aqui para 16, galera. Bem aqui na frente, ó. Vamos entrando aqui, ó. Vamos lá. O bugzão tá em cima do avião, galera. Vou dar um pouquinho aqui a potência. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, galera. Um bugzinho em cima do avião mesmo. Esses os que o avião tava em cima, o bug consiste em ser aquele áudio ainda. O avião está lá atrás e está fazendo barulho aqui ainda. O avião está lá atrás e está lá atrás. O avião está lá atrás. O avião está decolando. O avião está decolando. O avião está decolando. Está bem estranho o aeroporto hoje. Tem um pousando ali da azul rosa. Usou azul rosa. Será que a torre libera já? O avião está decolando. 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 Vamos sobrir o aeroporto de Confins. Vou tentar estabilizá-lo aqui. Fazer a volta aqui. Vamos ativar o piloto automático aqui. Vamos ativar o piloto automático aqui. Vamos ativar o piloto automático aqui. Vamos subindo aí, galera. A chuva está acompanhando aí. Aquele bug parece que está acompanhando nosso voo também. Já entramos na rota aqui até Governador Valadares. A distância aí, galera, está em torno de... 115 milhas, hein? Pelo menos o áudio pulgado daquele avião azul subiu. Vamos lá, galera. Esse daqui é o Douglas DC-3 aí, ó. Vamos fazendo um voo retrô. Até Governador Valadares aí. Está vendo a especificação de altitude dele, galera. O máximo que ele alcança é 7346. A altitude dele. Eu coloquei aqui 6 mil aí, ó. E altitude. Vamos subir ainda, hein? O bacana é que o cenário aqui de Minas Gerais está muito bem feito, hein, galera. Está bem real, hein? Vamos ver se tem câmeras aqui. Ó, câmera 1. Câmera 2. Câmera 3. Câmera 4 por baixo. Câmera 5, asa esquerda. Câmera 6, asa esquerda por cima. Câmera 6, asa esquerda por cima. Câmera 7, asa esquerda por cima. Câmera 8, 9, galera aí, ó. Aqui é do Costa Mala. Melhor, o bagageiro. Câmera 8, 9, galera aí, ó. Aqui é do Costa Mala. Melhor, o bagageiro. Poderia ter os passageiros, né, galera, para ver da janelinha aqui, né, ó. Seria bacana se tivesse os passageiros, hein. Vamos poder conferir o cenário de Minas Gerais aí, ó. Tempo não está tão legal. Vamos pegar um pouco de chuva aqui, hein. Ah, galera, se pegar muita chuva aqui, ele tem um limpador de para-brisa aqui, ó. Dá para ver funcionando aqui. Dá para ver funcionando aqui. Dá para ver funcionando ali, ó. E aí, ó. Ele oscila bastante, hein. Olha como é que ele sobe e desce. Se tiver meio quente aqui, galera, dá para abrir a janela aqui, ó. Dá uma refrescada aqui dentro, ó. Eu acho que na época não tinha ar-condicionado, hein. Os caras deviam abrir a janelinha aqui, ó. Pegou uma brisa aí, ó. Nas montanhas. Não é muito vento, hein. Cara, que loucura aí. Acho que deu para dar uma refrescada aqui, né. Galera, aqui é o ponto daquelas montanhas. Não sei se vocês recordam lá no começo. Foi que tinha uns paredões aí. Estamos cruzando ele agora aqui, ó. Olha a nossa altitude. A altitude máxima dele é 7346. Daria para subir mais um pouco, hein. Então, galera, esse ponto aqui, vocês estão vendo, né, onde apareceu aquelas montanhas que eu falei para vocês que é um paredão que dá continuidade para lá, ó. Então, nessa região aqui, ó, tá chovendo um monte ali, ó. Acho que aqui é alguns cânions que tem aqui embaixo, hein. Eu ia subir para 7000, mas não vai compensar não, hein. Acho que o único ponto de montanhas é aqui. Vamos cruzando aqui, ó. E aí, galera, Minas Gerais é bonita, hein, essas pontanhas da região, ó. Vamos ver como é que tá a nossa distância aqui pra nós preparar depois pra descer, hein. Já conseguimos voar aí, ó. Não sei se dá para tirar bastante o zoom aqui. Vamos ver se dá para zerar ele no máximo. O governo do Valadares, galera, tá bem aqui, ó. Nós chegamos aí na metade do voo. Vamos ver como é que tá o combustível. Tá na metade já, hein. Faz uns anjos aqui, ó. Azul 4667, faça a aeronave no final. Vamos ver como é que é um pesado. O consumo, galera, de combustível tá aqui, ó. Aqui seria da asa direita. Se chegar a zerar, puxamos para as esquerda. Vou ficar de olho aqui. Não sei se serviu um conselmo muito. Enquanto isso, vocês vão acompanhando aí, galera, o cenário aí de Minas Gerais, ó. Só lembrando, se você estiver assistindo até aqui, vou ver se eu trago mais voos comerciais aí com esse avião, hein. Interessante voar com ele. A 2-4-6-6-7, did you copy? A 2-4-6-7, did you copy? E aí E aí E aí E aí E aí A 4667, please acknowledge. O problema das nuvens aqui, galera, que nós não sei. Sabemos que tem montanha à frente, em frente dos aviões convencionais, tem aquelas visões térmicas aí de terreno. Aqui, nosso boa o sonhômetro aí. Aqui, nosso boa o sonhômetro aí. Aqui, nosso boa o sonhômetro aí. Quanto a mochila nessa parte de montanhas aqui, começa a dar uma oscilada. Pra vocês notarem aqui, parece que o tempo fechou bastante ali na frente. Esse lado de cá, tem um arco-íris ali. Será que tá chovendo ali, hein? Barradão de chuva ali, hein? Até agora aqui, pra nós, está tranquilo. Não ficamos nada parecido com aquilo ali, galera, ó. Dá pra ver melhor o cenário, ó. Nós estamos, ó. Nós vamos lá. Obrigado. Não sei se vocês notaram aqui, as informações ainda estão erradas, não sei se vai aparecer aqui de novo não, a ver se passa a bolinha do controle em alguns locais ele dá uma informação diferente, quando esse avião veio pouco tempo no simulador, eu creio que em breve devem vir mais atualizações, ele não melhora bastante coisa ainda, tem alguns pontos aqui que você passa o mouse ou as vezes até a seta do controle e não dá informação aqui, tá vendo? Aqui já dá, aqui já não dá, a gente não sabe pra que que serve isso daqui, hein? Ó, estamos pegando uma nuvem densa aqui, hein? Ó, estamos cruzando um vale aqui agora, rio ali embaixo, ó. Ó, outro rio aqui. Parece dos pontos que tem mais montanhas, chove mais, né, aí ó, se vocês notarem aqui na frente, ó. Mas que chove bastante, vamos pegar uma bem aqui. Pera aí, que loucura, hein? Bom comercial, uma visão retrô aí, ó. Os passageiros devem estar com medo vendo essas nuvens aí, hein? Olha aí, galera, olha o que aparece, é Magneto Motor Direito. É um ventarolinho aí. Também algumas coisas com os nomes trocados aí. Olha aí, galera, estamos usando a luz aí, ó. Fechou tudo, hein? Fechou tudo, hein? Fechou tudo, hein? Já era, hein? Galera, Governador Valadares, o tempo tem que tá claro, hein? Vamos pegar desse jeito aqui, ó. Tem que dar uma volta no aeroporto até limpar o tempo. Vamos poder pousar, hein? Vamos poder pousar, hein? Vamos poder pousar, hein? Vamos ficar atentos a nossa distância aqui, hein? Ó, 56 milhas. Vamos bater aí uns... Mais 20 milhas aí, vamos começar a descer daí, hein? Bem alto aqui, né? Galera, olha esse rio aqui embaixo que é bonito, hein? Bacana o cenário aqui, olha. Aqui tem olha as montanhas, olha as montanhas aqui, hein? Olha aqui boa, boa parte! eu tô notando aqui que o tempo tá fechando mais ainda hein eu achei que ia tá a visibilidade boa tá fechando galera ó é quase próximo já de o governo da privada das minas gerais ó e tá tendo a segunda camada de nuvem por baixo aqui ó cara isso não é bom hein galera a sorte nossa aqui é de As coisas que melhoraram lá na frente Olha que bomba indenso aqui A galera fechou tudo Dá pra ver o brilho do rio lá embaixo Deve ser alguma área de nebulosidade aqui no meio Então nesse percurso aqui galera de Confins Da Governador Valadares O cenário aqui tá bem legal hein Bastante montanhas aí ó Alguns rios à frente aqui Nossa distância 42 combustível Quase 50 já hein Apuixi Vaininho Tá minha vaininho? Não dá pra ver Não dá pra ver Só que a visão é recompensadora, hein, galera? Que cenário bonito aí, ó. Que bacana essa região. Cara, aqui deve ser uma parte de serras aqui que eu tenho. Olha o tanto de dúvida que nós pegamos ali até agora. Olha esse lado aqui. Olha, deu um rio cruzando aqui, ó. E tipo um pico aqui, ó. E tipo um pico aqui, ó. nossa distância 34 milhas galera, acho que eu vou começar a descer aqui 3 milhas deixa eu ver como é que está aqui na frente umas montanhas ali, agora é a decisão nosso problema aqui, agora é o seguinte eu não sei se tem montanha na frente, galera vai riscar a descer tem umas nuvens aí já um pouquinho 4 mil vamos armar aqui tô perdendo altitude, vamos para 4 mil Vou até botar de tanque aqui. Vou subir os dois lados, mudei a chave aqui, com esse combustível mesmo, a distância é 6 milhas. Vamos lá. 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 4.000 de altitude, 19 libras. Desce mais um pouco aqui. 3.000, acho que é o máximo. 3.000, acho que é o máximo. 3.000, vamos ver como é que está aqui. 4.000, acho que é o máximo. Vou deixar aqui 2.600. Então galera, aqui já é chegada em Valadares, vocês podem ver o Rio e volta aqui já. Vou ter que passar sobre o aeroporto para depois fazer a volta e pousar. Agora temos 2.600 aqui. Aqui você está. 3.000, acho que é o aeroporto para o aeroporto. 4.000, acho que é o aeroporto para o aeroporto para o aeroporto para o aeroporto para o aeroporto. Agora é o aeroporto de Sierra Bravo G, 2.600 fi. Requeça a volta ao continuo. Pauple Romio, Mike Charlie Oscar, Centro Brasília. O certo ali a copilota Bem em contato Sete milhas Chegando aí galera Arredondar aqui agora Vou mandar dois mil Combustível Que é cinquenta já Quase cinquenta hein galera A altitude Vai bater dois mil já aqui O aeroporto Tá bem na nossa frente A minha luz de pouso Só que a gente vai ter que Pousar galera Pro lado de lá Não vai ser nessa cabeceira Pra quem nunca viu Governador Baladares Sobre a região galera Vem em cima do aeroporto hein A gente vai ter que fazer a volta Por aqui ó Aqui seria a pista Cabeceira 20 Não 07 A de lá Não sei se ela vai aparecer Tá bem aqui ó Aqui é 23 Então nesse ponto aqui galera Eu vou tirar o motor automático Vamos entrar manual agora hein Se engatando isso aqui ó Se engatando isso aqui ó Tendo manual agora hein Então aqui tô no controle Tiramos piloto automático Vê se eu faço o retorno galera Mais ou menos Nessas montanhas aqui ó Batei uma folga boa Só pra virar ele É tá descendo Ciclomo galera Se vocês olharem aqui, olha que está o aeroporto. Vou tentar tirar um pouco fora aqui. Vamos lá. 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 a nossa pista aqui. Então, o aeroporto, galera, está depois da curva aí na frente, ó. E aí, que chegada épica, hein? Já não dá pra ver nada daqui. E aí, que chegada. E aí, que chegada. Vamos corrigir a rota aqui que está acontecendo fora, hein? Por causa da... Essa neblina aí, ó. Onde está a pista aqui, ó. Galera, também é difícil manter ele aqui. E aí, que chegada. E aí, que chegada. Galera, que dificuldade, hein? Galera, que dificuldade, hein? Tinha mais flaps ainda, vamos ver aqui. Caraca, ele tem acionamento até mais do flaps aqui, hein? É, esse é o máximo, galera. Galera, foi um pouso sufocante com esse carinha aqui, hein? E aí, se vocês puderam acompanhar o DC-3, hein? Vocês puderam acompanhar aí, ó. Achei que tinha travado o negócio aqui, hein? Travou ali, galera. Travou ali, galera. Mas pelo menos conseguimos pousar, hein? Vou tentar tirar ele da pista aqui agora. O que eu vi aqui, galera. Os flaps dele ali, ele dá uma travada. Isso pra ele continuar de novo. Acho que esse aqui desceu muito rápido, hein? Quase na volta aqui. Quase na volta aqui. Então, galera, aqui é a região de Governador Valadares, Minas Gerais. Tem umas montanhas aqui em volta, hein? Então, galera, hoje foi o segundo voo que eu fiz com ele. Segunda tentativa de pouso aí. Pelo que eu vi aqui, tem como você dá mais um flaps nele ali pra ele segurar mais a descida. Ele faz um som meio que travou. Deu o limite, mas depois ele volta de novo a descer. Chegando aqui, pá. Estacionário ali, ó. Pelo menos o nosso voo foi tranquilo. Somente o pouso aí foi desesperador, hein? Tchau, tchau, tchau. O tempo tá fechando aqui de novo, hein? E atrapalhou um pouco também. Foi umas nuvens na chegada, hein? Então, galera, conseguimos chegar aqui em... Governador Valadares. Governador Valadares. Conseguimos decolar de confins. Como vocês viram, tivemos um pouco de... De dificuldade na hora de decolar. Tivemos um congestionamento lá. Um avião azul atrapalhando o nosso voo. Conseguimos decolar de boa. Fizemos um voo tranquilo. Somente a nossa chegada aqui em Governador Valadares, que foi complicado, hein? Passamos sobre o aeroporto. Fizemos a volta aí. Vocês viram? Fizemos passando por aqui. Na hora de pousar, eu acionei os flaps. De trás aqui, ele desceu. Só que pelo que eu notei, ele dá umas travadas, depois volta a funcionar de novo. Tem mais uma descida ainda. Fiz que o avião desceu muito rápido ali, hein? Tem uma lavaquia de flaps. Então, se vocês conseguirem assistir até aqui, deixa o seu joinha. Se inscreve no canal e ative o sininho para todas as notificações. Eu vou ver se eu trago um próximo voo comercial com o EC3. Vou selecionar uma outra região aí. Vamos tentar decolar de onde nós estamos aqui. De Governador Valadares. E vamos ver para que lado nós vamos com ele aí, galera. Beleza? Nos vemos até o próximo vídeo e valeu! Tchau!